Fonte de Mel Caboque Máscara Choque entre o azul E o cacho de acássias Luz das acássias Você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer E diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Você é forte, dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte, letras e músicas Todas as músicas que ainda hei de ouvir No aba eterno Areias e estrelas Não são mais belas do que você Mulher das estrelas Linda de estrelas Diga o que você quer Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer E diz 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 Esta canção é só pra dizer E olha para você Ela é só pra dizer E ama para fazer Gosta saudude E diz Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer Esta canção é só pra dizer